Um fato que ganhou grande repercussão essa semana aconteceu lá no povoado Ricoa, zona rural do município de Viana, aqui na Baixada Maranhense. É que uma mãe foi presa em flagrante após ser descoberta do cárcere privado da filha de 39 anos, que ficou presa ao longo de 20 anos. O fato comoveu toda a região da Baixada Maranhense e já foi até notícia nacional. De acordo com o delegado Carlos Alberto, a vítima foi encontrada dentro de uma cela improvisada, com os pés acorrentados e braços amarrados, vivendo em condições insalubres, com fome e também com sede. A mãe dela, que também estava na casa, apresentava visíveis sinais de embriaguez. A vítima foi resgatada por policiais e atendida por uma equipe de enfermagem da assistência social do município. Logo em seguida, foi encaminhada para tratamento médico. Ainda segundo a polícia, a vítima estava encarcerada sob o pretexto de sofrer distúrbios psicológicos que começaram após a perda de dois filhos em sua juventude. Em razão disso, ela supostamente teria virado uma pessoa agressiva. Ao chegar ao local, a equipe se deparou com a vítima dentro de uma cela improvisada, em situação de extrema precariedade e insalubridade, com as pernas acorrentadas, sendo que a vítima logo nos informou que estava com sede e com fome. Então, a equipe conseguiu colocá-la em liberdade, fazer o seu resgate, e com o apoio da equipe de enfermagem do município e da assistência social, nós conseguimos encaminhá-la diretamente para atendimento médico. A polícia prendeu em flagrante a mãe e um homem responsável pela chave da cela improvisada. Agora, a polícia continuará as investigações para encontrar participantes ou com autores do crime, já que a situação era de conhecimento de todo o povoado. Dentro da residência, estava a mãe da vítima, em visível estado de embriaguez, o que nos demonstrou total descaso com sua filha. Então, realizamos a prisão em flagrante, tanto da janitora quanto do indivíduo que estava de porte da chave da cela, que estava escondida em sua residência.